MÚSICA Fala galera aqui é o Foguinho Estou trazendo um vídeo de um box Aqui dos Mouses Best Gamer Oferecido aqui pela nossa nova parceria Aqui no canal que é a loja Fatality Gamer Munição Gamer Vai estar aí na descrição o link Onde você pode estar acessando que é Parceiro 10 que é um link aqui do canal Onde você pode estar comprando os itens Pelo link do canal Então eu vou estar fazendo um box aqui de dois Mousepads gamers Aqui que o pessoal me mandou pra mim fazer um review E tá mostrando e também tá falando da parceria Chegou aqui embrulhadinho Nem sabia que eles iam me mandar tudo O mousepad chegou lá e deu vir Aqui tá o interesse tudo Vem bem embalagem normal Como é um mousepad não precisa muito embrulho Não tem nada que quebra Aqui pacotezinho normal do correio Vou estar pegando aqui os mousepads Já abri pra verificar o que que veio Tudo né E aqui tem dois mousepads né Deixa eu ver que tá enquadrando aqui na câmera Tá enquadrando sim Tem um mousepad aqui que eu não me engano Esse aqui do Call of Duty Ghosts né Aqui bem bonito mesmo Ainda tem a loja aqui da Fatality Vem aqui deixa eu dar uma Vamos esperar focar Acho que não vai focar não Mas tá tranquilo Tá aqui um mousepad muito bonito Eu vou tá pegando o mouse Pra tá mostrando pra vocês Que é um mouse bem simplesinho mesmo Deixa eu até tirar isso aqui É um mouse bem simples que eu tenho E aqui tá meu mousepad O antigo meu Que é aquele bem simples Quando tu leva alguma coisa Exemplo numa loja aqui da cidade Pra arrumar teu PC Fazer alguma coisa E te dar um mousepad né Se já quis ver um mousepad gamer Que eu não me engano Eles são de silicone Então é bem resistente Também um material muito bom E pra você que joga tudo FPS Isso vai ajudar muito Porque ele tem uma boa locomoção Eu vou só encostar um pouquinho E já vai se locomover Esse aqui é o primeiro São dois mousepads E o segundo mousepad aqui do Brasil Garra Tem uma garra aqui E tem o símbolo aqui da Fatality Em amarelo Isso aí Que é bem bonito mesmo Como eu vou ter dois Eu vou utilizar um assim Vou deixar Um aqui Que é o tamanho normal Que eu uso assim E se eu quiser Botar alguma coisa Tudo Ou até mesmo Colocar na frente Vamos tirar isso aqui E vamos botar isso aqui Na frente Vamos botar ele aqui Olha só que da hora O cara pode se locomover Pra tudo Pode jogar de boa FPS Até aí na descrição O link aqui do canal Você pode estar conferindo Tudo que tem Na loja Fatality Tem ali Mousepads Mouse Placa de vídeos Fone Hatchset Você que tá aí Com qualidade de som ruim Pelo menos A imagem gráfica Não tá muito boa Tudo Mas o som Tem que tá bom Eu tô até com o meu LX3000 Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Tô aqui com o LX3000 Com o meu LX3000 Gravando Um fone muito bom Recomendo bastante Mas eu comprei Faz uns dias aí Um outro Que tá pra chegar Porque o meu LX3000 Só tá funcionando Fone de ouvido Então eu tô utilizando Aqui um de celular Normalzão Ainda tem um adaptador Aqui Mas bem da hora é isso Mas espero que vocês Tenham gostado Do box É muito bom Olha O material dele É muito resistente Os outros São tudo normalzinho Tudo bem de boa Curti bastante Os mousepads Nunca tive um mousepad gamer Sempre tive Como a gente fala Xing Ling Mas muito obrigado mesmo Pessoal da Fatality Gamer Ter feito a parceria Com o canal Dá uma passadinha aí Confira na descrição Sempre no começo do vídeo Aqui vai ter uma intro Bem curtinha Segundos 3, 4 segundos Só ali da parceria E aí na descrição Vai tá o link Pra você tá conferindo Se gostou do vídeo Não se esqueça Deixar aquele gostei E se ainda não for inscrito No canal Clique no botão Inscreva-se E tchau